Bom dia pessoal, bom dia meus amigos, que a graça de Deus, o socorro do céu, seja sobre a tua vida. Eu oro para que o Pai disponibilize todos os recursos que você necessita hoje no nome de Jesus. Tudo bem pessoal? Bom dia, sejam bem-vindos aqui. E como é que vocês estão? Pessoal, deixa eu antes de orar, dar uma dica aqui para vocês. Eu não sei onde você se encontra, qual é a realidade do local onde você está, mas olha, usem repelente contra esse mosquito que transmite a dengue. Gente, nós sofremos aqui em casa, mais especificamente a minha esposa, que veio a contrair dengue. Está sofrendo pessoal, além daqueles sintomas de mal-estar, dor de cabeça, que graças a Deus já estão sendo amenizados. Mas agora ela está em uma fase, gente, de uma coceira aguda, e ficamos sem dormir uma noite por conta disso. Enfim, já está aí sendo devidamente cuidado da medicada, existem dicas, pomadas que... Mas enfim, melhor é passar, né gente? Nós que ficamos praticamente o dia todo com boa parte do corpo coberto por conta do trabalho, aí resta o quê? Os braços. Então, tem que passar nos braços aí um repelente, porque gente é do céu, que transtorno. Mas é isso, né? Orar pela tua vida aí, vamos comigo aqui entrar na poderosa presença de Deus, mais um tempo de oração, um tempo com Jesus. Tudo que nós precisamos é de Jesus. Agradeço você, a sua participação. Então, você já está aí, inscrito no canal, se não estiver, o faça clicando aqui abaixo. Peço para que você me ajude a fazer com que esse canal cresça. E é isso, pessoal. Eu vou ler contigo aqui agora o mesmo texto que nós lemos ontem, da Palavra de Deus. Os discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia diz que Lucas 24, 13, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, setenta estádios. E iam conversando a respeito das coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Guarda essa expressão. Jesus se aproximou e andava com eles. Os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Isso é muito forte. Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus, o que é isso que vos preocupa? E de que ídes tratando a medida em que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, chamado Cleópas, respondeu, Senhor, és o único que, porventura, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou quais explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Enfim, né? Aqui, gente, Jesus havia sido crucificado, morreu, mas ele já havia ressuscitado. E ele, ressurreto, encontra esses discípulos que estavam ali desencorajados, discípulos que haviam perdido a esperança. Afinal, imagina você, no lugar deles, convivendo com Jesus, mas, infelizmente, vendo Jesus morrer numa cruz. E, embora a Bíblia, os profetas, desde Moisés até os dias atuais daquele tempo, haviam profetizado, haviam predido que Jesus sofreria, né? E que ele morreria, o sofrimento era necessário. Mas era difícil, né, pessoal? Muitas vezes, viver ali, conviver, eles precisariam crer. Então, eles estavam desencorajados. Eles estavam saindo de Jerusalém e indo, eles estavam se refugiando, saindo, né? Indo para Emmaus. E a Bíblia fala que Jesus se aproximou deles, mas eles tinham os olhos impedidos de o reconhecer. Então, ontem eu falei, né, pessoal, sobre a importância de nós entendermos que, muitas vezes, as coisas não estão legais nas nossas vidas, assim como não estava na vida deles, e ainda assim, Jesus está presente, ainda que você não perceba, ainda que você não sinta, Ele está com você, te guardando, né? Eu falei disso. Você não sente, não percebe, porque está com os olhos impedidos de o reconhecer. Isso acontece conosco, pessoal. Muitas vezes, nós estamos, assim, com os nossos olhos impedidos de reconhecer Jesus. Entende o que eu estou dizendo aqui, né? Então, queridos, agora, o que pode fazer os nossos olhos ficarem impedidos de reconhecer Jesus? É quando nós, em primeiro lugar, que eu quero falar isso aqui agora, né, contigo, quando você coloca o foco no que deu errado na tua vida, o foco naquilo que fracassou. Eles estavam ali, de certa forma, curtindo, vivendo um momento de derrota. Todos nós vivemos, passamos por derrotas. É a derrota do time de futebol, que a pessoa está ali assistindo e ansiosa. Eu já fiquei arrasado, gente, no final de campeonato, e o meu time perdeu quando o Brasil foi desclassificado da Copa do Mundo ali o ano passado. E eu fiquei arrasado, assim, como muitos de vocês. A gente fica triste, né? Enfim, quando a gente perde, descobriu que perdeu, né? Enfim, muitas vezes nós precisamos, sim, queridos, aceitar a derrota e lidar com ela, né? Agora, o problema é que tem gente que a vida para ali, né? Não pode parar. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã, né? Então, isso, quando você, a despeito de tudo que Deus tem falado contigo, a Bíblia, ele é com você, não tem essa. Jesus disse que ele estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E é óbvio que isso não garante que tudo vai dar certo na sua vida. Você passará, sim, por momentos difíceis. Agora, tem gente, e às vezes eu, comigo, pessoal, áreas da minha vida onde deu errado e eu fiquei traumatizado. Aquela derrota me afetou e fez com que eu desistisse de continuar. E isso faz com que os meus olhos fiquem impedidos. Porque o pessimismo, gente, o derrotismo, ele bloqueia a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus e você vai perder a visão de Jesus. Então, enfim, deu errado pra você? Você foi derrotado? Você foi derrotado nessa situação, mas não acabou ainda, há chances. Você vai contornar essa situação, tá me entendendo? Então, pessoal, é isso. Nós não podemos focar na derrota, colocar os nossos olhos no que não deu certo. Se fizermos isso, perderemos a nossa esperança e a nossa fé. Então, hoje eu coloco isso aqui pra você. Não foque na derrota, tá bom? Senão você vai ficar, assim como aqueles irmãos, impedidos de reconhecer Jesus. E Jesus é tão maravilhoso que ele vem hoje aqui falar isso pra você, me usar pra lhe dizer, assim como ele fez com aqueles irmãos, para que você não desista, tá bom? Vamos orar, então? Pessoal, coloca nos comentários aí os pedidos de oração de vocês, tá? Que eu quero orar, peraí. Orar pela vida de vocês. Interceder por vocês, ok? Vamos orar, então? Pai Santo, nós estamos aqui. Nós cremos que o Senhor está conosco, assim como o Senhor estava, ó Deus, com aqueles discípulos, desanimados que caminhavam rumo a Emaús. Porém, muitas vezes, os nossos olhos também, Senhor, estão impedidos de te reconhecer. Ah, tem misericórdia de nós, ó Deus. Espírito Santo, tira-nos desse senso de derrota. Muitas vezes, ó Pai, ficamos frustrados porque planejamos e as coisas não dão certo, não saem do jeito que nós esperávamos. Por isso, Senhor, nós estamos aqui hoje, nesse dia, e colocamos, nos expomos a sua vontade, nos expomos a tua presença. Ó Deus querido, em nome de Jesus, venha em favor da vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Pai Santo, cada pedido de oração descrito aqui nesse vídeo, eu sou um com eles e eu peço para que o Senhor venha abençoar, venha abrir as portas que eles necessitam. Espírito de Deus, venha salvar cada familiar, cada pessoa que, de alguma forma, é ligada à minha irmã e ao meu irmão, que sejam alcançados no nome de Jesus. Eu declaro a tua bênção sobre cada um aqui, Senhor. Proteção espiritual. Ordena anjos que sejam todos livrados do mal, em nome de Jesus. E nós tiramos, ó Deus, o foco da derrota, em nome de Jesus. Amém, irmão? Se você concorda, escreva aqui, ó. Eu não vou ficar focado ou focada na derrota. Eu creio no meu Deus, tá bom? Gente, foi muito bom estar com vocês. Por favor, não saiam daqui sem deixar a curtida no vídeo, que é muito importante, vai fortalecer o canal. Envie esse vídeo para as pessoas que você ama. Vamos multiplicar a palavra de Deus, ok? Se você sentir no coração de fazer uma oferta no meu ministério, no canal, especificamente, na descrição do vídeo tem como você fazer, tá joia? Ama a tua vida, Deus te abençoe e até amanhã. Tchau.